O que foi que Jesus fez na minha e na minha vida? Na sua vida No mundo mau Eu me achava perdido Sem solução Totalmente corrompido No coração Não havia mais amor Desilusão Aflição E dessabor Então eu conheci Jesus E minha vida então mudou Eu fui lavado Por seu sangue Meu coração E a sua E a sua Jesus mudou O meu protetor Ele é o nosso protetor O meu farol 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 Da minha vida Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Da minha vida Você pode dizer comigo Você pode dizer comigo Diga assim Ele é o Senhor O Senhor Da minha vida Só sabe que é bom Quem tem E quando ele faz Ele faz bem feito É Quando alguém achou que não tinha jeito Para você Jesus chegou na hora certa E mudou Mudou E eles podem ver o que Jesus fez Na minha E na sua vida O que farei Para lhe agradecer Irei louvá-lo Neste mundo Até morrer Quero fazer Tudo quanto Ele pediu Porque clamei E ele Logo me ouviu Ele te ouve Tirou-me da escuridão Para quê? Me colocou Na sua luz Desceu da glória celestial Para quê? Para morrer Por mim Na cruz Por você também Jesus mudou A minha vida Para melhor Abra a sua boca E diga comigo assim Jesus mudou A minha vida Ele muda Ele é o Senhor General Ele é o nosso General Protetor Ele é o nosso Protetor O meu farol O meu fanal Ele é o nosso Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Da minha vida Ele é o Senhor Diga comigo Diga comigo Diga Ele é o Senhor Da minha vida Ele é o nosso O nosso Protetor Ele é o nosso O nosso protetor O meu farol O meu farol Da minha vida Ele é o Senhor Ele é o Senhor da minha vida Você pode garantir isso? Ele é o Senhor Da sua vida Tomem classe hoje Jesus mudou A minha vida Pra melhor Jesus mudou A minha vida A minha vida Oh, meu Deus Amém A minha vida A minha vida E aí